Música Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Assunto de hoje, Deus se revela só aos humildes. Como nos encanta a sabedoria dos grandes santos. Quanto menores eles se mostraram, mais brilhava a sua luz. A luz do seu saber, não é mesmo? Veja no Brasil a Madre Paulina, a Iaxica, a Irmã Dulce. Veja São Francisco de Assis, que assim orava. Quem sois vós? Quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra. E eu, miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Não é por nada que o Evangelho fala coisas que os sábios desse mundo não gostariam de ouvir. Ouça você. Naquela ocasião disse Jesus, Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do Teu agrado. Todas as coisas me foram entregues para o meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. E daí, continue sendo humilde, sem vainade nenhuma, como Maria Santíssima, que assim respondeu ao anjo que lhe anunciava que seria mãe do Senhor, do céu e da terra. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a Tua vontade. E logo depois, onde você vai encontrá-la? na casa de Isabel, servindo-se como empregada. Que lindo! Amém! Amém e aleluia!